Oi, oi, oi! Oi gente, meu nome é Thalita e hoje eu vou fazer com vocês um vídeo um pouquinho diferente porque hoje é sábado, dia 25 de novembro e eu e o meu excelentíssimo marido lindo, senhor Mendoim, estamos fazendo 14 anos juntos Então, pra comemorar, nós vamos sair daqui de casa hoje e vamos para Vinha del Mar fazer um passeio gostosinho, sentindo aquele cheirinho de mar vamos na praia, vamos dar uma olhadinha nas coisas e nós vamos dormir lá e amanhã de manhã nós voltamos pra cá, pra Santiago E hoje, como vocês sempre me pedem pra fazer vlogs, sim eu recebo muitos pedidos pra fazer vlogs por aqui pelo Chile Então, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas lá de Vinha del Mar eu espero que vocês gostem e não esquece também de me contar aqui embaixo quais são os outros lugares que vocês gostariam de conhecer por aqui que eu posso mostrar e também já vou deixar aqui embaixo no box de informação mais três vlogs que nós já fizemos aqui no Chile então pra você conhecer outros lugares também por aqui Muito bem, então eu vou arrumar aqui as minhas coisas e vou mostrar pra vocês mais ou menos as coisas por lá e eu espero que vocês gostem e não esquece já de deixar o seu curtir aqui embaixo pra você não esquecer no final do vídeo se inscreve no canal e eu vejo vocês ali em Vinha del Mar e aí Música E aí vocês estão andando por Vina del Mar e encontram quem? Vader! E os seus maravilhosos Stormtroopers! Para segui-los é só pegar a enfermeira aqui para fazer quais é o trabalho deles aqui no Chile. Uuuuh, muito velho! Música 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 Esse aqui é o Pascualo. Oi, Pascuale. Oi, meu neninho. Oi, lindo. Ele entrou no nosso quarto. Ele é um amorzinho e ele ficou lá com a gente um pouquinho. Andando pela rua direto do hostel que a gente está, que é essa rua ali chamada Balmaceda, a gente vem andando e encontra essa praça aqui, que é uma pracinha simplesinha com um monumento e o Oceano Pacífico. A gente decidiu vir para Vila Delmar para comemorar o nosso aniversário de 14 anos juntos e o dia está esse dia maravilhoso, cheio de sol, cheio de passarinhos cantando, gatinhos do hostel indo no nosso quarto. Está muito maravilhoso e sem contar que tem esse visual maravilhoso aqui atrás. Aqui tem um oceano maravilhoso aqui. Tem esse meio bonitinho aqui, que você está fazendo 14 anos. Estou fazendo 14 anos, exatamente. Ele tem 14 anos. Ano que vem eu faço 15 que é o meu príncipe. 14 anos junto comigo. Ah. É muita paciência. Exatamente. Desde os 4 anos, agora tem 18. Ah, meu Deus. Esse aqui é um dos pontos turísticos de Vila Delmar, que é o relógio. Ele é todo feito de flores. E aí tem o nome da cidade e ele funciona. Então fica cheio de turista aqui para tirar as fotos. Aqui do outro lado tem esse mundo aqui no meio também de várias flores. E essa aqui é a parte principal. Subindo essa ruazinha aqui, vai dar no nosso hostel. E o relógio é isso. Só o relógio e acabou. Não tem nada mais para fazer aqui. Essa aqui é uma clássica blitz do Chile, né? O policial desce do cavalo e aí ele fica ali parando os carros. E aí no caso aqui são 3 cavalos, mas às vezes também pode ser só uma policial de moto. E ela só faz isso sozinha. E é mais ou menos isso aí. Esse aqui no caso é a moto desses carabineiros. Exatamente, se o carro passar direto... Aí ele pega o cavalo e sai com medo. Aí ele pega o cavalo e sai com medo. Aí ele vai ali e verifica os documentos da pessoa e libera, eu acho. Não tem muito mais o que fazer. Não, ele tem um negocinho que aí checa os documentos na hora. Já manda outro para ali. Já manda outro para ali. Tem outro com apito. E são 3 carabineiros, cada um com o seu cavalo. E aí 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 Oh my God, lookin' at my squad Baby, I can Gucci, like I'm a rookie Lookin' at me like, why do you go hard? Cause goddamn, I'm on a cruise ship I do whatever that I want Better understand, cause I don't know where I should start Level out the score, cause yeah, I'm finna start You don't even know, but baby, that's just how we are That's just how we are now And you don't even talk to me I had to tell myself, don't leave Baby, why don't you come with me? Hiking up that hill, that's easy Oh my God, look at all my sauce See me goin' crazy, like in the 80s Lookin' at me like, where are all my flaws? I don't know, I'm feelin' lazy Don't even care now, all up in Japan right now I'm pushin' for that mula like a friend out now At 808, be kickin' like a penthouse now Don't wanna do this shit without my friends right now I don't have to let the money come between us Oh no, they're not even capable to feel us Oh no, why don't we just take the stacks and go to Pisa Oh yeah, that way we could lean away with all the people Oh yeah Agora eu vou soltar o drone pra fazer umas imagens pra vocês São as imagens do drone Na cidade Drone de pobre É o braço mesmo Pode rir amor Ok É o que tem para hoje 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 Yeah, yeah, yeah Late night I'm goin' out We throwed up in my pants like 175 All my friends, yeah, they up, they livin' this life See my mama happy night Cause I just bought out this house I'm ballin' it out Livin' this life I'm beatin' this hype Yeah I'm flexin' with my dupia in my pool Smokin' on that shit, it makes me cool Drin' that tequila, make it cool You wanna know How I got so though Losing my control Now you wanna know Why I got so cold Got me feelin' old You wanna know How I got so though Losing my control Yeah, yeah, yeah You wanna know Why I got so cold Got me feelin' old Oh, yeah I'm livin' this life I'm feelin' this hype I'm doin' it right Oh, yeah I'm livin' this life I'm feelin' this hype I'm doin' it right Yeah, yeah Oh I'm livin' this life I'm feelin' this hype I'm doin' it right Living this life Living this hype Doing it right Yeah 14 years ago we came to commemorate our anniversary of this restaurant that is inside the casserole It's really beautiful, it's beautiful, it's called Santa Braza I'll leave everything here in the box, all the information from all the beautiful places that we are going to be here And I'm really excited There's a thing here, isn't it? This restaurant is chique, that's what we don't know very well for what it is This here is what? Sal? I think it's a bit salty It's a bit salty I don't know Anyway, you probably know why it's for tempering the meat Because I think it comes from meat Anyway So we're going to dinner here With this very ugly view 14 years, right? So? So? Yeah There you go Again Get a photo of there And then If I'm not sure Yay Agora eu vou mandar outro voo de drone para vocês verem aqui como é a praia. Olha! Segura! Voa o drone, voa o drone! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! O dia hoje amanheceu assim, bem cinza. É engraçado porque ele fica com cara de chuva, mas fala que tem só 1% de chance de chover. Então provavelmente não vai chover, mas a gente daqui a pouco vai só caminhando devagarzinho lá para o terminal para voltar para Santo Thiago. Ele não gosta muito das minhas piadas. Só gostei do drone. Ah, do drone. E aqui o legal é que tem essa visão assim da cidade toda. Então... Parece ser bem bonito assim. De noite fica bonito, mas aqui a gente estava perguntando para a moça. É um hostel para você descansar. Não tem aquela bagunça que tem nos hostels geralmente, que tem um monte de gente, um monte de gente falando e tal. Isso é até bom. Porque, por exemplo, essa área aqui, que é a área de convivência que fica fora dos quartos, né? Que ali tem uma parte que é toda fechadinha e para cima tem quarto. E aí o nosso quarto fica bem ali. Então se a galera ficasse batendo papo, conversando, tivesse muita festa aqui, a gente não ia conseguir dormir nunca. E a gente ia tomar café na manhã. Muito bem, gente! Esse foi, basicamente, o nosso dia lá em Vinha do Mar. Eu... A gente acabou de chegar em casa, então a gente chegou um pouco mais cedo. Como a gente foi no sábado, a gente acabou pagando uma passagem um pouquinho mais cara para ir. Vinha do Mar fica mais ou menos uma hora, uma hora um pouquinho de distância de Santiago. Então, basicamente, é o roteiro para quem quer ir para a praia e para as pessoas que moram aqui em Santiago. Então, assim, quando a gente chegou ontem lá na rodoviária, tinha bastante gente. Tinha muita gente indo para lá. Então a gente acabou ficando com um pouco de medo da volta e de estar muito engarrafado. Porque, às vezes, sim, tem muito engarrafamento das pessoas voltando. É como morar no Rio de Janeiro e passar o final de semana na região dos lagos. Então tem muito engarrafamento, tem muita gente que vai para lá. Então, por causa disso, a gente acabou vindo um pouquinho de manhã. Até porque o tempo lá não estava tão bom, né? Mas aí a gente chegou aqui em Santiago e está um sol! Está um calor! Sem contar que a gente também queria ficar com a gordinha, né, gente? Porque a gente estava com saudade da nossa gatinha maravilhosa. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer algumas coisas lá. De ter visto um pouquinho como que é o clima de vinha. Eu gosto muito de lá. É uma das minhas cidades preferidas daqui. Tem que contar que é super pertinho, né? Então é uma viagem que todos os turistas, praticamente, que vêm aqui em Santiago fazem. Vale muito a pena fazer. Então você pode ir por conta própria e é super tranquilo. É um passeio que vale muito a pena e que não custa muito caro para você ir e voltar. Recomendo muito as pessoas que vêm para cá, para Santiago, irem para vinha por conta própria. E... porque é um passeio muito, muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E não esquece de me contar aqui embaixo o que vocês acharam desse vlog. Se vocês gostaram, se vocês querem mais vlogs. Onde vocês gostariam que a gente fosse para mostrar para vocês. Quais são as coisas que vocês gostariam de conhecer aqui de Santiago. E também não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo se você gostou do vídeo. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me segue nas redes sociais para a gente ficar mais pertinho. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.